Fala galera, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Queria começar desejando um feliz 2022 para todo mundo, todo mundo que me acompanha aqui O ano de 2021 foi muito bom para o NoCode Houve um crescimento absurdo de procura por NoCode E acredito que um dos termos que eu mais vi em 2021 Eu não busquei exatamente no Google Trends para dar uma olhada Mas com certeza deve estar estourado aí nas buscas São duas palavrinhas, metaverso e NFT Cara, eu só ouvi falar de NFT e metaverso em 2021 E nesse vídeo eu vou te trazer algumas dicas de como entrar De como você pode se inserir nesse mundo Você se antecipar um pouco, dar uma estudada E vou te dar algumas dicas aqui para você se aprofundar um pouco mais nisso E quem sabe conseguir negócios utilizando essas ferramentas que eu vou te indicar aqui Mas antes de começar, já peço que me ajude a continuar o nosso trabalho aqui nessa telinha Garantir na descrição Clica aí em inscrever-se que você me ajuda muito Então, bora lá, bora para o vídeo Bem, a primeira ferramenta que eu vou te mostrar é o Unity Unity é um engine de criação de jogos Com ela, ela agora disponibiliza ferramentas para você desenvolver jogos sem saber nada de programação É isso mesmo, você pode desenvolver jogos no code Ele já te dá lá várias ferramentas, vários templates para você criar o seu jogo Você pega um jogo, você pode criar jogo de FPS, de corrida Jogos 2D, jogos indie Tem vários templates lá Você só precisa modificar da forma que você imaginar o seu jogo Eu vou te mostrar um pouco aí, dar uma olhada no vídeo como é bem bacana Eu comecei a dar uma estudada Quem sabe mais para frente a gente não crie alguma coisa aqui no canal Mas dá uma olhada Unity é bem massa, bem bacana mesmo Vale a pena você conferir A segunda dica é o The Sandbox The Sandbox é um Play to Earn Play to Earn é o que? É para você jogar para ganhar E o que é que você ganha? Você ganha criptomoedas Criptomoedas do jogo Que é a Sand E não só jogar Você não só joga ele Você pode também construir itens Você pode construir um jogo inteiro E contribuir para o Metaverse Você pode construir terrenos E vender os terrenos no Metaverse Você pode construir itens como skins Você pode construir armas Você pode construir estruturas Você pode construir o que você quiser E vender no Marketplace A Sandbox E você tem o Sandbox E tem a outra ferramenta Que eu vou mostrar para vocês Onde você pode negociar também NFT NFT como eu não expliquei aqui antes Para quem ainda não sabe Acredito que muita gente já sabe A maioria Acredito que você deve saber NFT é um token não fungível Como é isso? Ele garante Através de códigos Que foram gerados no Blockchain A sua autenticidade Ele é único Ele não pode ser trocado Como Por exemplo Como o Bitcoin Que você pode trocar O Bitcoin por outra moeda Ele é único Ele é um item único Pode ser itens colecionáveis E esse ano O hype Dos NFTs Foram as artes digitais Hoje existem vários Marketplaces Vendendo fotos Criações digitais Enfim Infinidade de itens Qualquer item digital Pode se tornar Um NFT Tá E na The Sandbox Tem vários Vários Elementos Que você pode trabalhar eles Você pode vendê-los Eu vou mostrar para vocês Vamos para a tela aqui do computador Que eu vou mostrar para vocês Aqui é o Unit Que eu falei Primeira Primeira ferramenta Depois vocês dão uma olhada nele Baixem ele Para vocês Instalarem E começar a construir Os seus jogos No Code Esse aqui é o The Sandbox Tá Aqui eu estou na aba Create Aqui a gente pode Aqui você pode criar Games Tá Você pode criar os seus jogos Sem saber nada de código Tá Você não precisa saber nada de código Você pode criar Os seus Modelos aí Você pode criar É Sapato Roupa Camila O que você quiser Skins Você pode criar Construções Carros O que você quiser E tudo Bem intuitivo E bem simples Tá E o que você faz Depois que você cria Elementos Aqui dentro Da Sandbox Bem Você vem aqui No Marketplace E você coloca A venda É isso mesmo Galera É isso mesmo Tem gente comprando Isso aqui É sério mesmo E aqui ó Aqui é a moeda O Sand Tá 37,8 Tá valendo o que? Tá valendo 176 dólares Tá Esse sapatinho aqui Parece brincadeira Mas é verdade Tem gente que compra Isso Tá Então Se tá aqui É porque tem gente Que compra E aqui tem vários Elementos Tá Ó Tem A cabana Aqui Tem muita coisa Aqui Que o pessoal Tá contribuindo Com o metaverso E tá ganhando dinheiro Com isso Eu criei Um Vou mostrar pra vocês Não ficou nada Dessas coisas Eu criei só pra entender O funcionamento Disso aqui É Eu vou mostrar aqui pra vocês Cadê Inventário Tá aqui ó Eu criei Esse aqui Foi o primeiro Um trono Que é o Titiniza É Eu criei aqui Comecei a criar Titiniza Fiquei sem paciência E criei só Uma escada Só mesmo Tá Só pra gente Pra eu entender Como funciona O mecanismo Disso aqui E Ele tá O game Você pode Jogar Pra ganhar moedas Ele tá aqui Em alfa Ainda tá Ele tá em alfa A primeira parte do alfa Já foi Agora tem que esperar A segunda fase Você pode Cadastar seu e-mail Pra você receber notícias Assim que tiver Que for lançada A segunda fase A segunda temporada E O que eu queria Mostrar pra vocês É isso Que você pode Criar aqui Você pode criar um jogo Você pode criar terrenos Você pode criar Elementos E vender no marketplace Tá Agora A outra dica Que eu vou te dar É Essa aqui ó OpenSea OpenSea É onde você pode Vender As suas NFTs NFTs Pode ser fotos Como Essa aqui Você tá vendo Que isso aqui são fotos Tá Você pode Colocar suas fotos aqui E vendê-las Essa foto mesmo Vamos ver quanto é que ela tá valendo Ó O preço atual 12 mil dólares 12 mil dólares Nessa foto É brincadeira É Aqui tá os lances Tá Esse aqui na verdade É o preço Que o O dono Colocou a venda Tá E aqui são as ofertas Mas ó Ela já tá em 852 dólares Ela vai encerrar Em 7 dias 7 dias Não Ela encerra Dia 6 de julho Tá Mas já tá em 852 dólares É brincadeira É um É um mundo que eu ainda tô Ainda tô Raciocinando bem Aqui E aqui ó Tem fotos E tem também Aqui tem recursos Se você vir explorar Tem Artes digitais Colecionáveis Se você entrar aqui em colecionáveis Tem cada coisa maluca aqui Cara Cada coisa maluca mesmo Mas tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso aqui É impressionante isso É Então Esse aqui É o OpenSea Você pode criar Os seus elementos Aqui no sandbox Mesmo Como eu te falei Você pode criar É Bem intuitivo Sem código nenhum Tá Você pode criar Seus elementos aqui Gera um arquivo Em 3D Tá Você gera um arquivo Em 3D E você pode Colocar A venda aqui Eu já coloquei aqui ó Vou te mostrar Aqui ó Titiniza Eu coloquei a venda Esse titiniza Que eu acabei de criar Eu coloquei a venda aqui ó O 252 dólares Não tem nenhuma oferta Beleza Mas é o seguinte Eu criei aqui Só pra mostrar Pra vocês O que você pode fazer Pra você Se você quiser Entrar no mundo Mesmo Do No mundo Das NFTs No mundo Metaverse Então O que é que você faz Pra criar aqui Bem Se você vir aqui Criar Eu não paguei nada Tá Pra Listar Esse elemento aqui Vamos aqui Só Você tem que ter Uma carteira Da MetaMask Eu criei aqui A carteira Da MetaMask Aqui você pode subir O seu modelo Olha Essa aí tem JPG PNG GIF SBG 4 Todos esses Formatos aqui Lá no Aqui no Descendbox Você salva Você salva como GLTF E você salve pra cá Aqui você vai colocar Seu nome Se o elemento tiver Um Um site Um link externo Você coloca aqui A descrição E aqui Algumas propriedades Beleza Você pode ler Depois E aqui vem o que interessa Se você coloca aqui No blockchain da Ethereum Você vai pagar uma taxa Que se chama de Gas Você vai pagar um Gas aí Que Eu não sei exatamente Quanto é Mas não é muito barato Geralmente é isso Que é uns 300 reais 400 reais Pra você Postar Listar Algum elemento aqui Mas tem essa da Polygon Esse blockchain da Polygon Que você pode Listar Suas NFTs aí Totalmente de graça E eles vão cobrar Somente Depois que você vender A sua NFT Assim que você vender A NFT Acho que ele cobra 2,5% Tá Então Dessa forma Eu publiquei A minha NFT ali NFT bem Bem Michuruca né Mas Foi só pra teste Tá Então Esse Esse é o PC Mostrei Mostrei Unity Que você pode Começar a aprender A criar jogos E criar elementos O The Sandbox Por acaso A ferramenta De criação Foi criada No Unity Tá Então Vamos lá Eu vou Eu vou trazer Aqui agora Uma dica bônus Tá Uma dica bônus Pra você Que quer Desenvolver algo Com Bubble E Quem sabe Trabalhar Com NFTs Bem Se você Acessar O Bubble Vamos lá Eu vou acessar Alguma Uma aplicação Minha aqui Qual é a minha Ideia Pra você É você criar Um marketplace Como esse aqui Da Sandbox Pra negociar NFT Tá Mas como é que você vai Negrociar esse NFT Bem Aqui no Bubble Já tem Tá Alguns plugins Se você procurar Aqui ó Você vem aqui Em plugins E colocar assim MetaMask Se você colocar aí MetaMask Vai sair Esses vários Plugins aqui Da MetaMask Tá É Existe esse Pago aqui Eu não testei Esse pago Tá Eu testei Esse aqui E esse faz Transações Ele promete Transações Eu não utilizei Mas tem eles aqui Então Possivelmente Funciona Tá Então É só você instalar Esse plugin E Se você já Já conhece um pouco Sua marketplace Você pode construir Sua marketplace No Bubble Sem código nenhum Mercado De NFTs Tá Essa é uma Boa dica Pra você E Pra não Pra não dizer Que não Que você não consegue Fazer isso no Bubble Eu vou mostrar Uma aplicação De um amigo nosso Que É desenvolvedor Bubble E ele tem Ele lançou A A sua Aplicação NoCode Um marketplace De NFTs Tá Não é essa Como era o nome Bem Essa É a Plataforma Desenvolvida Totalmente Em Bubble Totalmente NoCode Tá Desenvolvida Pelo nosso Grande Lúcio Flávio Grande desenvolvedor Bubble E Já tem Várias NFTs Aqui Pra ser comercializadas Se Se você Ainda não conheceu Acesse aí Então é isso galera Mais uma vez Muito obrigado Eu desejo a todos vocês Um Feliz 2022 Esse foi o nosso Primeiro vídeo De 2022 Vai ter muito mais Conteúdo Pra ir pra frente E Se você ainda não é inscrito No canal Não esquece Se inscreve no canal Deixa seu like Comente abaixo Se você gostou do vídeo Se não gostou Você quer que eu traga Mais conteúdo sobre isso Tá Então mais uma vez Muito obrigado E até a próxima